A Semana de Prevenção ao Uso de Drogas alerta para o combate ao uso de substâncias ilícitas e conta com uma programação especial para a conscientização da população. Ao vivo, os mais detalhes nós teremos a partir de agora com a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Muito boa noite para você, pessoal de casa que acompanha o Conversa Franca. Como você bem disse, a gente está na Semana Mundial de Prevenção ao Uso de Drogas, uma série de políticas públicas envolvendo diversos setores nessa temática. Eu quero trazer um dado também para anexar com essas informações que você até já citou. É que no Brasil, cerca de 6 milhões de brasileiros provaram cocaína alguma vez na vida e outros 2 milhões fizeram uso da droga no último ano, o que coloca o Brasil na posição do segundo maior consumidor dessa substância entorpecente e seus derivados ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Daí a importância de se tratar esse assunto, se discutir, debater isso com seriedade. Por isso, aqui a Ascendifol está fazendo uma... Nessa semana, realizando uma série de iniciativas e atividades para discutir esse tema e amanhã tem um encerramento também com uma caminhada. Por isso, a gente conversa agora com o Renato Marques, que é o diretor de políticas públicas lá da Ascendifol, para entender. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo aqui ao Conversa Franca. Como é que está sendo trabalhada essa temática? Qual é a preocupação da Ascendifol nesse momento? Boa noite a todos os espectadores do Conversa Franca. A Ascendifol é um órgão do Estado que trabalha responsável pelas políticas públicas sobre drogas. Então, nós lá na Ascendifol, nós trabalhamos desde o acolhimento. Hoje, nós financiamos em torno de mil vagas em comunidades terapêuticas. Inclusive, eu quero deixar aqui o alerta e eu aviso quem precisar, quem estiver precisando de uma vaga, tiver algum parente, um amigo, estiver precisando de uma vaga para tratamento em comunidade terapêutica, pode nos procurar na Ascendifol. Porque nós damos esse encaminhamento para uma comunidade, para a pessoa se tratar e se reinserir à sociedade. Temos também nossos projetos na área de prevenção às drogas, projetos que visam práticas esportivas, práticas de cultura e lazer. E temos também a nossa parte de reinserção social, que são através de cursos, de capacitação, e que a gente possa estar encaminhando essa pessoa, esse dependente químico pós-tratamento para o mercado de trabalho. Perfeito. Então, fica o convite para você que quer participar do encerramento, que acontece nesta sexta-feira, às 16 horas da tarde, com uma caminhada da Ponte Estalhada até a Potecabana, encerrando essa semana de uma série de iniciativas para tratar desse assunto. Um outro ponto também, que o Renato me falou agora há pouco, é que o Estado trabalha para levantar dados, que possa formalizar um censo para entender o perfil das pessoas, dos usuários aqui no nosso Estado, esse censo que, inclusive, deve ser usado de base para essa série de políticas públicas. São essas as informações até o momento. Bia, volto com você aí no estúdio. E a gente agradece, Natália, eu repasse essas informações, fico imaginando quantas famílias precisam de apoio, de acolhimento e, principalmente, de tratamento para esses dependentes químicos. Então, uma oportunidade é você conhecer um pouco mais a ação desta secretaria, buscar informação. Há projetos voltados também para o tratamento e também para a reinserção dessas pessoas na comunidade, no convívio social, essas pessoas que acabam perdendo isso também por conta da dependência química, por conta da dependência das drogas.